Olá amigos, aqui é o Tio Jacaré com mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês aprendam essa canção, curtam e cante com seus amigos. Vamos lá então! Pai é pai, mãe é mãe. Vamos lá! Pai é pai, mãe é mãe. Eu sou xodó de mamãe. Mãe é mãe, pai é pai. Eu sou xodó de papai. Pai é pai, mãe é mãe. Eu sou xodó de mamãe. Mãe é mãe, pai é pai. Eu sou xodó de papai. Papai, corujá. Mamãe, vem me corujá. Papai, corujá. Mamãe, vem me corujá. Samba duro na batida. Quero ver você sambar. E mamãe, e mamãe. No compasso da batida. Quero ver você sambar. Subir da ladeira. Subir da ladeira. Subir da ladeira. Subir da ladeira. A cantar assim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A cantar assim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pai é pai, mãe é mãe. Eu sou xodó de mamãe, mãe é mãe, pai é pai Eu sou xodó de papai, pai é pai, mãe é mãe Eu sou xodó de mamãe, mãe é mãe, pai é pai Eu sou xodó de papai, papai corujá Mamãe vem me corujá, papai corujá Mamãe vem me corujá Samba duro na batida, quero ver você sambar Ê mamãe, ê mamãe, no compasso da batida quero ver você sambar Subir da ladeira, subir da ladeira, subir da ladeira Subir da ladeira a cantar assim Ai, 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 ai Ai, 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 pai é pai, mãe é mãe. É isso aí, pai é pai, mas mãe é mãe. Grande abraço, valeu e até o próximo vídeo.